Fala Tricolada, beleza? Sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Deixa aquele like esperto, se inscreva, compartilha, tamo juntos. É, rapaziada, o Fluminense tá perdendo jogadores. No momento em que você chega perto de uma Libertadores, é logo ali no mês de abril, no momento que o Fluminense poderia se reforçar, trazer novos jogadores e dar uma encorpada no elenco. O Fluminense tá perdendo o Calegari para os Estados Unidos, pode vir a perder, as chances são grandes de perder o John Kennedy também para os Estados Unidos. E agora essa informação de que o Iago Felipe tá se transferindo para o Bahia. O Bahia que virou, né, o Grupo City, desde o Metinho e do Kaique, o Grupo City virou uma filial do Fluminense. Gabriel Teixeira já foi pra lá, o Marcos Felipe também, e agora o Bahia chega forte para levar o volante Iago Felipe. Esse volante que joga tanto na função de segundo como de primeiro, quebrou o galho no ano passado até na lateral esquerda, um jogador polivalente, faz mais de uma posição. Independente de eu gostar ou não, achar o Iago Felipe um jogador muito limitado, eu acho e reconheço que ele é um jogador no mínimo útil, né, que joga em mais de uma posição, que pode entrar no segundo tempo, em determinados jogos pode ajudar bastante. É um jogador muito dedicado, dedicado à marcação, a surdo. Mas o camarada chegou a uma oferta de um clube grande, o Bahia também é um clube, um clube grande, que tem um aporte financeiro, que é uma SAF, é um grupo para o City. Ele tem a certeza que vai receber o salário dele em dia, o fundo de garantia será depositado, as premiações serão pagas. Isso pesou, deve ter pesado bastante aí no Iago Felipe querer se transferir para o Bahia. Porque pelo que eu entendi na matéria, o Fluminense não queria negociá-lo, mas o salário que foi oferecido pelo Bahia seduziu o jogador e também outras coisas devem ter pesado para isso, para o Iago Felipe desejar sair do Fluminense nesse momento. O que me preocupa é isso, é perder um lateral, perder um volante, perder um atacante, perder no jogador, não vem chegando ninguém, os garotos não ganham oportunidade também. Já você vai ficando com o elenco bem envelhecido, né, os velhos ninguém quer, ninguém quer Felipe Melo, ninguém quer William Bigode, quem vai querer jogador em final de carreira? E esses camaradas vão ficando, e os mais jovens vão saindo. O Iago Felipe está na casa ali dos 25 anos. Vamos lá, vamos para a matéria, vou ler a matéria para vocês, a notícia, para vocês ficarem por dentro. Então, inicialmente, informado pelo jornalista, quem trouxe primeiro essa notícia foi o jornalista argentino César Luiz Melo, que já crava no Twitter, ele já cravou o acerto entre Bahia e Iago Felipe. Iago interessa ao Bahia e pode deixar o Fluminense. Segundo o Jornal Extra, o clube nordestino já fez uma proposta ao Fluminense para contratar o volante em definitivo. O Fluminense, por sua vez, enviou uma contra-proposta. A gente não sabe quanto foi oferecido ao Fluminense e muito menos quanto o Fluminense enviou ao Bahia numa contra-proposta para tentar negociar o jogador. E o Fluminense, nesse momento, aguarda uma resposta dessa contra-proposta feita ao Bahia. Os valores ainda não foram revelados, mas o que se sabe ainda, de acordo com o veículo, é que a proposta salarial oferecida pelo Bahia agradou o Iago Felipe. Aí, meu, quando o jogador quer sair e acha vantajosa essa transferência, não tem como o clube segurar. Agradou o jogador que se mostrou disposto a ouvir o clube baiano. Sendo assim, o Fluminense agora tenta aumentar a oferta para que atinja as cifras desejadas. Iago, vale lembrar, tem contrato com o Fluminense até 2024. Pelo que eu li aqui, de toda a matéria, o Bahia ofereceu um contrato ao Iago Felipe até 2025. O contrato dele com o Fluminense vai até 2024, então ele teria mais um ano de contrato garantido agora pela equipe baiana. Inicialmente, o Fluminense não tinha interesse em negociar o Iago Felipe, mas a oferta do Bahia foi vista com bons olhos pelo staff do atleta e a possibilidade de saída passou a ser considerada pelo jogador. Para a posição, o Fluminense tem André, que é titular, Martinelli, que também é titular da equipe, daí tem as opções ali de banco, que é o Alexander, que faz a função do Iago Felipe, que voltou da seleção do sub-20. É uma boa opção de banco. E o Felipe Melo, que é um veterano, que pode fazer essa função ali do primeiro volante. De segundo volante, o Felipe Melo não tem condições de fazer. Somente ali, na frente da proteção aos zagueiros. E também tem o Lima, que pode fazer essa função ali de segundo volante, jogando ali ao lado do Ganso, um pouquinho mais avançado, próximo da grande área. Então o Lima pode ser esse jogador que possa preencher essa ausência do Iago Felipe. Agora vamos lá, vamos saber aqui na matéria quanto de salário foi oferecido pelo Bahia ao jogador Iago Felipe, que convenceu o jogador a ouvir o clube baiano. Iago pode deixar o Fluminense em breve rumo ao Bahia. O clube nordestino já fez uma proposta ao Fluminense, que respondeu com uma contra-proposta e aguarda a exposta do Grupo Cid. Em seu Twitter, o jornalista Marcelo Neves divulgou a oferta salarial feita pelo Bahia e que seduziu o jogador. Vamos lá. Segundo o repórter, Iago ganhará 500 mil, meio milhão por mês em Salvador, com vínculo em definitivo até 2025. São 500 mil reais mensais com contrato até 2025. Iago Felipe se sentiu seduzido com essa transferência. Enquanto o contrato com o Fluminense vai até 2024. A oferta balançou o Iago, que viu com bons olhos a transferência. O Fluminense, vale lembrar, não gastou nenhum tostão na contratação do Iago Felipe. Na época, ele estava livre no mercado e agora aguarda o Fluminense a resposta do Bahia com a contra-proposta enviada. Os valores ainda não foram divulgados. Agora, o que a gente tem que fazer, confirmando essa saída, está dada como certa pelo jornalista argentino, do Iago Felipe, como é que a gente vai preencher essa lacuna, essa ausência do jogador. É um jogador que durante muito tempo foi titular até da equipe do Fluminense com os outros treinadores, com o Marcão, com o Roger Machado, que utilizava ali três volantes. É um jogador que durante algum período recente, até mesmo com, principalmente com o Fernando Diniz, ele jogou junto com o André Martinelli e Ganso, era um quadrado ali, terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado com o Ganso. Iago de titular André e Martinelli, os dois jogando juntos ali um pouquinho mais atrás. Então o Iago tem uma importância, tinha, no esquema tático do Fernando Diniz, porque ele era titular no final do ano passado e começou esse ano também com chances de jogar e jogando na posição de titular, fazendo ali uma troca no meio de campo com o Ganso na armação de jogadas, mesmo não sendo forte dele. Então um jogador que é importante para o elenco, é importante para o sistema tático do Fernando Diniz, tanto que ele jogava com o titular no time dele. E aí, como é que faz? Uma hora para outra você perde um jogador que é importante para entrar no segundo tempo e até na sua equipe titular. Como é que vai ser preenchido isso? Quais opções que a gente tem no elenco para suprir essa ausência? Claramente o Alexander, aí fica cada vez mais forte e crescente as chances que o Alexander pode ganhar nessa equipe titular ou até principalmente como opção no banco. Tem que ver os jogadores que estão emprestados, por exemplo o Edinho, que é um jogador que está lá no Bahia, no Bahia não, no Bangu, jogando o campeonato carioca, é um dos principais jogadores do meio de campo do Bangu, usa até a camisa 10 do Bangu, está jogando até numa função que não é de volante, está jogando até mais adiantado, até na ramação de jogo no meio de campo da equipe banguense, pode ser uma opção no retorno dele após o campeonato carioca, o Edinho voltando e ele ter mais chances e mais oportunidades, porque faz a função que o Iago Felipe exercia no Fluminense. O Wallace, que estava emprestado ao CRB, voltou ao Fluminense e já foi filmado e fotografado treinando com a equipe profissional, o Wallace está ali inserido, está ali trabalhando no centro de treinamento e é um jogador com muita qualidade, que pode fazer também essa função que o Iago Felipe fazia no time. Então temos aí o Edinho e temos o Wallace, a hora de dar oportunidade para esses dois garotos é agora. E temos também o Freitas, que o Fluminense contratou recentemente, fez uma ótima copinha, jogou muito bem na copinha e pode muito bem ser inserido nisso aí agora. Então Edinho, Wallace, Freitas, recém-contratado, são todos eles volantes que podem suprir essa saída do Iago. Tem coisas que não tem como você impedir. O jogador vai receber 500 mil por mês, vai ter um contrato até 2025 e a certeza de que tudo que for merecido dele receber, porque trabalhou, ele vai receber, porque é um grupo City, porque é uma SAF. Então para que ele vai ficar no Fluminense? Vai aceitar a proposta e vai ouvir o Bahia e vai sair. Tem outros jogadores que já passaram pelo Fluminense estão lá, Gabriel Teixeira, Marcos Felipe. Então é isso, agora é dar oportunidade para os garotos. Ah, vamos para o mercado, vamos procurar um volante no mercado. Não é simples assim. Não se encontra volantes de qualidade livres no mercado no mês de fevereiro. Você vai encontrar um camarada que está livre no mercado é porque ninguém quer. Se você quiser contratar um bom volante, um bom segundo volante, você vai ter que gastar, você vai ter que pagar por ele. E o Fluminense tem dinheiro para isso? Claro que não tem dinheiro para isso. Não é? Então é complicado, irmão. É por empréstimo? Me empresta aqui no final, vou até dezembro, eu faço vitrine aqui para o teu volante? Porra, é hora de fazer vitrine para quem? Para o Freitas, para o Edinho que está jogando para caramba no Bangu e para o Wallace que já está pedindo espaço há muito tempo. É isso aí. É olhar para a base para suprir essa ausência e isso aí é o mercado. Apareceu o propósito e o cara vai embora. Mas o que me preocupa é o Fluminense perdendo os jogadores, independente se é bom ou mal o jogador. Não curto muito o futebol do Iago. Mas o que me preocupa é o Fluminense estar perdendo no momento que era para estar consolidado e se reforçando porque o que vem pela frente é complicado. Deixe o like, se inscreva no canal. Compartilhe até o próximo vídeo. Flui!